Chagas, desde o início do mês, Sorriso, através das suas unidades de saúde, participa de uma campanha que acontece em todo o Brasil, através do Ministério da Saúde, que é a campanha da multivacinação e também a campanha da imunização contra a poliomielite. Sorriso já teve o seu dia D desta campanha e vacinou várias crianças, inclusive chegamos quase ao percentual de 70% de crianças vacinadas contra a poliomielite. Esta campanha, que seria encerrada até o dia 30, precisou ser antecipada. O prazo vai até amanhã, quinta-feira, e o horário precisou ser estendido. A enfermeira Kátia Duprá deu essa informação hoje pela manhã em uma coletiva de imprensa. A campanha vai até o dia 30 de outubro, na próxima sexta-feira. Crianças e adolescentes de zero até menores de 15 anos, que ainda não foram às unidades de saúde, devem ser levados o quanto antes pelos seus pais ou responsáveis. Sorriso, na sexta-feira, vai ser ponto facultativo devido ao dia do servidor. Então, nós vamos estar com as unidades abertas amanhã, dia 29, quinta-feira, até às 8 horas da noite, para atender essa população que ainda não conseguiu ir às unidades. Então, quinta-feira à noite, a gente vai estar com algumas unidades estratégicas abertas com horário estendido. Até às 8 horas da noite. De 5 mil crianças, a gente vacinou em torno de 3 mil. Falta mais de 1.600 crianças serem vacinadas para a gotinha. A campanha de multivacinação, nós não temos uma quantidade exata, né? Mas falta muita criança ainda, porque nós tínhamos uma expectativa de em torno de 15, 16 mil adolescentes estarem passando pelas unidades para essa avaliação do cartão de vacina, né? E essa quantidade ainda está muito baixa. A importância também da atuação dessa caderneta de vacina, também é importante para que o aluno volte à escola, né? Isso, é muito importante, né? Existe uma lei estadual, onde os estudantes, para rematrícula e novas matrículas, eles têm que apresentar o cartão de vacina atualizado. Então, nesse momento, a gente também já está avaliando esses cartões e entregando essa declaração. Muitos alunos ainda não passaram pelas unidades para buscar essa declaração.